E no vídeo de hoje, quem fizer a melhor casa flutuante com 100 ou 1.000 reais, vence! E pra decidir quem fica com o valor de 100 e de 1.000, nós vamos de... Sorteio! Sorteio! E é o seguinte, hein? 100 reais e 1.000 reais é uma diferença bem gritante, então... Quem será que vai fazer a melhor casa flutuante, hein? Ai! Eu quero pegar primeiro, essa vez. Pode fazer dois? Não, um só. Não, esse é meu. Não! Yes! Yes, com 1.000 reais eu vou fazer uma casa muito grande. 100 reais? Como é que eu vou fazer uma casa flutuante com 100 reais? Uma casa até dá, mas uma casa flutuante? Pega um isoporto. Ah, boa ideia, Laura. Sai daqui, Laura. Meninas, e pra comprar os seus materiais, vocês vão ter... Uma hora pra ir no mercado e voltar, então é melhor correr. Como é uma casinha flutuante, eu vou pegar alguma coisa pra flutuar. E eu escolhi um colchão. E eu achei aqui, ó. Daí tem o de casal e o de solteiro. Eu vou pegar o de casal pra ficar mais espaçoso, não é melhor, já que eu tenho 1.000 reais. Gente, como eu tenho que construir uma casa flutuante, eu primeiro tenho que pensar em como eu vou fazer essa casa flutuar, não é mesmo? Então eu tô olhando aqui, tem algumas boias, assim, mas se eu comprar a boia, depois eu não tenho como fazer a casa. Eu vi umas tendas, assim, umas barracas também, mas eu não sei... Se eu comprar tenda, eu não tenho como fazer ela flutuar. Eu vou ter que decidir o que eu vou ter que fazer, gente. Eu tô bem confusa. Mas eu encontrei algumas coisas aqui. É... Um colchão inflável. Olha esse boia, hein? Daí talvez eu possa fazer alguma coisa. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Laurinha, lembrando que você tem apenas 1 hora pra fazer suas compras. O que mesmo? Ainda falta casa. Socorro! Eu encontrei esse colchão aqui, mas ele... Eu acho que é muito pequeno, não vai conseguir fazer uma casa em cima dele. Aqui embaixo tem um, gente. Deixa eu ver quanto tá. Gente, eu tô aqui procurando alguma casinha, né? Porque eu pensei em casinha, né? Aquelas de montar. Que eu acho que vai ser bom pra mim. Mas eu não tô achando nenhuma, então eu fui em algum outro lugar pra procurar, né? Casinhas! Lá tem casinha mais forte. Eu vou ir lá. 99 reais. Ai, ai, ai. Será que eu levo aquele menor que tá 40? Não, eu vou levar esse grande aqui. Porque se eu levar esse grandão aqui, eu vou perguntar se eles têm uma caixa de papelão pra me dar. E aí vocês esperem, amigos, que eu vou fazer a melhor casa flutuante que vocês já viram. Bora! Gente, eu consegui comprar esse colchão e essa casinha aqui, que eu tava procurando tanto. Eu consegui esse colchão aqui. Na verdade, aquele que eu peguei tava um pouco mais caro aí. Eu tive que trocar por esse aqui. Mas tá bom. Ele é um colchão de casal. E eles me deram essa caixa aqui. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Eu acho que sim. Tem um tamanho bom. Vai te caber? Cabe, né? Pera aí. Então vamos começar a montar ela pra ver se flutua, né? Essa não é meio pesadão, Laurinha? Vai flutuar, será? Esse é o experimento, no caso. Meio pesado, né? É. Vou abrir ela. Ajuda! Não. Vai. Você não é em pé, não? Vai dar bom isso? Não sei. Acho que eu vou virar e vou fazer ela tipo com um teto solar, sabe? Não, você também não vai caber aqui não comigo. É muito pequeno pra mim e pra duas. Então vamos ver. Pera aí. Nossa, ela vai ficar um tamanho super bom aqui em cima. Deixa eu te ajudar aqui, pera aí. É, porque tá longe. Porque ela é bem grande. Será que vai boiar, Laurinha? Não sei, só sei que ela é bem forte. Você quer montar ela dia sim ou dia sim, será? E agora? Como é que monta o resto? O resto tem não. Nossa, que casa facinha de montar. Deu sorte, hein? Amor. Era a única que tinha lá com o preço que eu conseguia pagar. Quer ajuda aí? Quero. Ela é uma casa, não é? E pra entrar como? Eu vou fazer uma porta. Uma porta e janelas. Só não pode equilibrar, né? É. O colchão acho que é grande, né? Eu acho. Tomara que seja grande. Eu vou encher o colchão e já volto a mostrar pra vocês como é que vai ficar a minha casa. Gente, olha só. Ficou muito bom. Ficou perfeito. Tem porta, tem duas janelas. Tem janela aí? Tem um cercadinho. Tem tipo a diária aí, né? É, caloso não é passar não. E coube bem no colchão, né? Sim, isso é prefeito fácil. Ó, eu vou ter uma decoração. Não, não pode. Não, não precisa. Não, não só se você comprou. Você ia pegar uma boa? Não, não precisa. Vamos testar na água? Vamos. Eu já comecei a dar forma pra minha casa. Já fiz uma janela. Só não sei se a janela tá muito pequena, mas vai ter uma super porta. Vou fazer aqui agora. Eu acho que eu vou fazer uma que abre e fecha. O que, né? Essa caixa só tá meio... Caindo os pedaços já, né? Tá, né? Vai fazer o que, né? É o que dá, entendeu, gente? É o que deu pra hoje. Me deram cem reais pra fazer uma casa flutuante. Aí vocês querem brincar com a vida da pessoa, né? Vou fazendo o que dá. Ainda vai ter a porta que abre pros dois lados ainda? Claro. Porta... Duas portas? É. Chique, né, gente? Não vai ter o chão, não? É, né? É aqui. Pra não tirar a estrutura da minha casa. Olha a porta! Olha a porta! Deixa eu ir um pouco mais na sua porta, né? Não, ficou bom. Você entra aí não, cabeçudo? Não, olha só. Hã? Hã? É, só que você vai ter que entrar aí dentro, em cima do colchão inflável, boiando na piscina, né? Eu vou fazer mais uma janela. Tô me sentindo sufocada. Eu vou fazer mais uma janela, pera aí. E aí, Laurinha? Vai dar certo? Como é que você vai entrar agora aí? Vira ela. Boa ideia. Eu vou parar. Pera aí, espera, tá vindo alguém ali. Pera aí, vamos ver quem que é a casinha dela. Pera aí, que antes da... Seu valor era quanto? O meu valor era só 100. O mesmo colchão? Ela pagou 99. Quanto você pagou no seu colchão? 150 e pouco. Não, 250. Foi 250, não sei. Mas são lojas, né? E aí, vocês tem que ver que loja que vocês vão comprar, né? É, o meu tá um pouco só, tipo... Cada loja tem um preço. Nossa, e o meu é mais alto ainda, olha isso. É verdade, hein? O meu valor é melhor. Ou encheu mais, eu não sei, né? Deixa eu pegar minha casa, pera aí. Ela conseguiu fazer casa? Olha, ela tá vindo com a casela aí, ó. Olha, só tô avisando que a minha casa... Olha só. Opa, o colchão tá indo embora. Meu Deus, já pensou que minha casa cai na água? Já era. Minha casa? Deixa eu explicar. A minha casa, eu tenho... O time vermelho, o time vermelho... Eu tenho um quintal bem maior que o seu. Olha só, a minha casa tem porta... Ah, tem duas também. Mas eu fico mais acomodada dentro da minha casa. Ah, vai ser legal um teste... Um outro vídeo de resistência, hein? Eu acho, pessoal. Já vai deixando o like aí. Se inscreve no canal. E comenta se vocês querem quem resiste mais na sua casa... Flutuante. Olha, a minha resistência. Ai, a minha também, ó. Então vamos ver, então. A gente entrar pra casa, então, pessoal. As duas juntas, uma de cada vez. Uma de cada vez. Não, entra de qualquer jeito. Não, pulando nada, tá doido? Laurinha, vai entrar como? Pulando. Tem certeza? Vai bater o joelho aí, não? Acho que melhor devagarzinho, eu acho, hein? Com calma. Tchau. É, casa flutuante com sucesso. Uau! É muito boa. Tá flutuando muito bem. Tem espaço suficiente aí, Laurinha? Tem. Pra deitar não dá, não, né? Deitar? Ou se dá? Jéssica, a Laura entrou com sucesso na sua casa flutuante. Agora é a sua vez. A asa dela é de mil reais. Agora vamos ver a sua de cem reais. Primeiro teste é o teste da... Olha! Ela tá boiando por enquanto. Só que falta tentar na casa. Ainda não... Não tá... Não faz ele que tá com sucesso ainda. Se essa casa não virar, olê! Olha o meio do ponchão. Tá na pontinha, vai cair pra trás, cuidado. Não, vai. Tô brincando. Tô brincando, tá bem no meio. Não, ó. Ei, só posta a sua porta aí de baixo. A gente deu uma rasgadinha embaixo aí, hein? Deu, né? Porque a caixa tá meio podre. Mas olha o que que eu tenho aqui. Eu vou mostrar. Uma coisa, ó. Eu tenho duas portas que abrem e fechem. Eu tenho janela aqui, janela aqui. Eu esqueci, eu podia ter feito uma janela aqui atrás, né? É verdade. Mas ia diminuir a estrutura da minha casa. Já não tá muito boa, né? E eu tenho... E eu tenho... Olha só o que eu tenho. O que que é isso? Eu tenho um teto solar! É, Laurinha, aí complicou, hein? Olha isso. Mas eu tenho uma porta de casa aqui, ó. Olha isso. Olha o meu teto solar. Eu consigo ficar aqui dentro e observar as estrelas se eu quiser. Tá. Pegar um solo. Mas e deitar, você consegue? Claro. Eu preciso deitar dentro da casa pra te fechar meu teto solar. Ah, você que sabe. Eu preciso deitar dentro da casa? Você que sabe. Se chover, é com você, né? Se chover, já perdi algumas esperanças, né? Seu teto... Não passa muita credibilidade, seu teto. Não. E a casa não passa muita credibilidade. Mas o colchão ficou bom, hein? É. Olha. Parece um cachorro. Um cachorro lavando o cabelo, parece. Pessoal, é o seguinte. De casa aí, comenta no vídeo. Qual é a casa que ficou mais legal? Quem vai decidir é o pessoal de casa? De casa. Porque eu não tenho estrutura pra decidir isso. Não esqueçam do meu teto solar. Não esqueçam que eu não gosto muito de um teto solar. Casa Jéssica ou casa Laurinha? Eu acho que pra decidir melhor qual a melhor casa, a gente vai ter que fazer um desafio. Vários desafios pra testar. Pra testar, realmente. Eu vou achar pra ver ela? Melhor não, hein? É, tô meio preocupada. Não? Vou cair. E aí, pessoal? Vocês acham que com 100 reais vocês conseguiriam construir uma casa flutuante melhor que essa? Ou... Com mil reais. Com mil reais vocês acham que vocês conseguiriam algo melhor? E comenta aí. Que vocês querem que a gente faça a parte do desafio? Do último é sair e vence. Do último é sair da sua casa. Ah, tem mais uma ideia também. Passamos a noite na casa flutuante. Eu concordo, hein? É... Olha o céu como é que tá. É, não chove e não faça frio, porque eu dar aula pra ver que tá entalhado, né? O meu também tem, mas eu só deixei aberto. Eu percebi que ele fecha muito bem quando está fechado. 1, 2, 3 e... Já! Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é... Isso mesmo, que vocês viram aí na capa. Nós fizemos um parque aquático na nossa piscina! Tipo um parque aquático, né, gente? Colocamos escorregas, tobagos. Primeiro nós vamos testar aquele lá, né? Aquele vai ser o primeiro... Como é que é o nome? Voluntário. O voluntário número 1 vai ser esse aqui, ó. Não! O voluntário... O que ele quer? O que você quer, Gabriel? Cué, cué! Primeiro voluntário não vai ser aquele. Eu acho que nós temos que começar com doses homeopáticas. Nós vamos começar com esse aqui. E vai aumentando, entendeu? Porque nenhum parque aquático começa já com um toboado de 300 metros de altura, que nós vamos ter aqui. Nenhum parque aquático começa com um toboado tão alto de 300 metros de altura. Nós estamos reservando para o final, gente. Então fica aí. Já deixa like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e bora lá acompanhar a construção desse parque aquático. Bora! Espera que eu preciso registrar isso. Espera aí que aqui... Aqui é assim, ó. A gente constrói o parque aquático e testa. Vai lá! 1, 2, 3 e vai! É, esse não foi muito bom não, Laura. Segura para não escorregar para trás. Peça aí, Jéssica. 1, 2, pode. 3 e vai! Aprovado ou não o nosso toboado? Não, não. Esse toboado não foi boa não. Nós então vamos evoluir. Calma, visitantes. Nós vamos melhorar esse nosso empreendimento. É o parque aquático da tia Jéssica. Vamos arrastar aqui. Vai, ajuda aí, ajuda aí, gente. Ajuda aí, produção. Olha lá, as crianças se animaram mais. Assim mesmo. Vamos ver, pera. Próximo teste. Pera aí, pera aí, que o teste agora vai. 1, 2, 3 e já! Opa! Esse eu acho que foi aprovado. Vai, vai, Helena. 1, 2, 3 e vai! Empurra um pouquinho para cá. 1, 2, 3. Cada um que escorrega tem que dar uma aprumada no toboágua. Vai! Já! E aí, Jéssica? Está aprovado esse ou não? E aí, Lau? Dá para evoluir mais? Será que dá? Será que dá para evoluir? A promessa, quando eu inaugurei esse parque aquático aqui, esse super parque aquático, gente, eu estou quase... Eu estou quase um... Beach Park. Beach Park. Só não é beach porque não tem praia aqui. Então é só parque mesmo. É só parque. Parque aquático, não é beach. E nós temos o que aqui? Exatamente, meus senhores. O insano desse parque aquático. Olha isso. Tem maior ainda. Insano. É não, pera. Esse não é o insano. Esse aqui é o médio. Nós podemos fazer o de 300 metros de altura. Se vocês quiserem, comenta aí. Porque o parque aquático vai ficar top. Eu acho. Vai ter escorrega para criancinhas que nós vamos deixar aqui. Esse aqui, que não é muito bom não, mas quebra o galho, né? É daquele tipo. Esse. Com licença aí. Aqui. É só para enfeite, tá, gente? Não, o Gabriel vai querer escorregar. Não, é só para enfeite. Ele não vai querer, não. Bom mesmo é aquele dali. Mas agora nós vamos inaugurar. Olha aqui, ó. Esse. Esse. Gente, nós compramos um toboágua para for na piscina. Real oficial. Sério. Vai dar certo? Não sabemos ainda. A intenção é colocar lá, ó. Tem. Ele jorra água, claro. Você já viu o toboágua sem água para escorregar? Não. Que esse parque aquático... Essa, Jéssica, é diferenciada. Então, é para fazer parque aquático, nós fazemos. Se quiser, a gente bota até aquele lá, assim, ó, que vai. Aquela montanha russa que cai na piscina ainda. Olha lá. Enquanto isso, tem alguém fugindo. Ué, Kuki. Kuki. O que você está fazendo aqui, senhora? Tem que pular a Kuki, senão ela vai pular. A Kuki é para dentro. Não vai pular, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai no toboágua, Mauro. Vem, Gabriel. Olha lá o Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Deixa eu ver. Olha ele cantando. Ele cantando, gente. Cantando. Gabriel, você vai no toboágua, Gabriel? Vai no escorrega? Cué. 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 Gabriel é a criança mais animada, porque ele tem os pais o quê? Mais animados desse planeta. Olha, gente, vocês acham que é fácil ser dono de um parque aquático e querer inovar e colocar toboágua? Só a ideia de quem que foi. Aí, ó. É grande, né? Dá para escorregar de dois. Dá para escorregar de dois. Dá para escorregar de dois. Dá. Uhul. E aí, quem está ansioso pelo próximo toboágua? E aí, quem está ansioso pelo próximo toboágua? Ah, o tubarão! O tubarão! Foge do tubarão! Foge do tubarão! Ah! Lá vem outro tubarão! Vem tubarão! Vem tubarão! Vem tubarão! E os cabelos rosas e roxos, ó. Só fecha os cabelos lá pelo ralinho da piscina. A torcida está grande! A torcida está grande! Olha lá! Olha lá! Olha o tamanho desse toboágua. Gente, é muito grande! Vocês têm noção. Olha ali! É muito alto e grande. Ah! Eu estou muito animada! Cadê meu biquíni? Olha isso! Ah! Que demais! Olha lá! Vai, Júlio! Agora tem que ligar. Inauguração, hein? Vai acabar a fila para escorregar, gente! Agora vamos escorregar no tuboágua, meninas! Olha lá, olha lá! Pode ir esse tamanho aqui? Pode! Um, dois, três e já! Liga! Gente, é muito legal! Vai, Laura! Ai, meu Deus mesmo! Um, dois, três e já! É bom? Vai, Helena! Vai, Helena! Pode ir esse, não precisa! Um, dois, três e já! Vai lá, neném! Vamos lá! Vem com a mamãe! Isso, isso, amor! Sobe, a mana ajuda! A mana ajuda! Vai lá, neném! Quer ir de novo? Quer ir de novo? Ou quer ir naquele ali? Quer ir de novo! Quer ir de novo! Vai lá, vamos lá! E aí, Helena, é bom? Vai, segura aí, mim! Você foi, Jéssica? Fui! É bom? Olha só, o tuboágua aqui em casa é liberado! Um, dois, três e... Vai! Vai logo! Uhul! E aí, Lau? Muito massa! Muito massa? Gabriel, você ganhou um barquinho, meu filho! Hã? Deita, deixa eu ver o Gabriel deitadinho no barquinho! Ah, meu Deus! Deixa eu ver, papai, traz aqui perto! Oh, meu Deus! Parece aquelas fotinhos de newborn! Ah, tá lamendo! Gabriel! Olha com isso, menino! Qual é que é as lesminhas? Lesminha! Lesminho! Enquanto isso, as meninas não cansam, né? Olha, se vocês gostarem desse vídeo, gente... As meninas vão dizer que sim, né? Nós podemos... Nós podemos voltar com uma proposta melhor! Nós podemos voltar com uma novidade de toboágua aqui! Nós vamos trazer um toboágua gigante! Bem maior que aquele! Duas vezes maior que aquele! A cara da Francisca! Essa eu duvido! É poderosa! Essa eu duvido! É verdade! Se vocês gostarem, deixarem muito like! No próximo vídeo, a gente vai fazer... Um toboágua que vai lá de cima até aqui, assim, ó! Tamanho família! E olha que é que cabe, hein? Cabe! É isso aí, gente! Então, ó... Não esquece! Olha só! Olha só! Esse aqui é do tamanho daquele! Mas nós temos modelos maiores! Nós temos opções maiores! Que isso! Então, não esquece de deixar like! Se vocês quiserem ver a gente fazendo um super... Esse aqui já ficou um parque aquático, né? Vários toboáguas! Já tá cheio de toboágua, né? Olha isso! Virou um parque aquático! Ficou muito legal! Ficou muito legal! Um, dois, três e já! Nossa senhora! Acho que não é uma boa não, né, gente? Alguém se feriu aí ou não? Tá tudo certo? Mas eu acho bom não repetir, né? Vamos colocar lá! Vai! Vai! Em cima do picolé agora! Olha lá! Nova modalidade! Modalidade! Um, dois, três e... Já! Porque o que tá bom a gente pode melhorar, não é mesmo? É mesmo! Olha que divertido! Volta! Volta o picolé! E o Gabriel, vai escorregar nesse? Vem! Dá a mão! A mamãe põe você no colher! Quer dar o papai aqui? Nesse aqui? Nesse! Quer vir nesse aqui? Vai! Isso! Vamos nesse! Dois, três e... Já! Uhul! Quer ir de novo, neném? A cara que não quer! Quer ir de novo? Quer, né, meu lindo? Sobe lá! Vai de novo! Pronto! Agora vai ser subidas infinitas! Olha lá! Olha lá! Vindo o nenenzinho! Olha o nenenzinho! Vai, Heleninha! Um, dois, três e... Uhul! Errou! Errou o picolé! Errou! Você não vai descer uma vez não, Júlio? Hã? Você não vai descer não? Desce o Gabriel! É! Vai lá! Deixa o Gabrielzinho aqui! É que eu tô com o Gabrielzinho sozinho logo! Nossa, Jéssica! Que barrigada foi essa, senhora? Eita! Que fine! É? Então vai, Júlio! Um, dois, três e... Já! Uhul! É legal? Uhul! 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 Ah, gente! É muito legal isso! Presta atenção! Não! E olha ali, ó! O ser humaninho! Daquele tamanho... Nem sabe o que ele tá fazendo ali, mas ele tá, né? A gente precisa ir pra fila! Uhul! Uhul! Vai! É o desafio, hein? Pulando dentro da piscina! Tem que pular dentro da boia! E cada vez vai indo a boia mais pro fundo pra dificultar, né? Então vai lá! Eu também fiz a 1 fácil! Nível 1! Vai, Laura! Vai! Seguida! Seguida! Dentro da boia! Dentro da boia! Ele quer dentro da boia! Tu é! Ué! Vai, Laura! Isso! Isso! Vai, Helena! A Helena tá melhor dessa vez, hein, Helena? Nossa senhora! Quase deixou a perna pra trás... Olha lá! O Gabriel tá gostando da diversão, né, Gabriel? Boa, Laura! O Gabriel quer pular dentro da boia! Pera aí! Pausa! Pausa pro... Pro mini! Aê! Pulou! Olha lá! Vai lá pro... Olha lá! Olha lá! A Helena foi até o 4, hein, Helena? Agora a Jéssica! Vai! Nossa! Ficou! Vai, Laura! Vai, Laura! 1, 2, 3 e... Vai! Corre! Joga perto! Olha isso! Olha isso, gente! E aí, ela se solta! Olha lá! Sapinho! Sapinho! Ih! Ai, meu Deus! A mana tá vindo! Ai, a mana tá vindo! Ui! Pega, mana! Olha lá! Olha lá! Nossa! Que bomba! Que rotainha! Tá mais de novo, meu Deus! Que negócio! Ele parece um sapinho preso na parede, sabe? Olha a carinha do Enílio! Ó, ó, ó! Vai, Helena! Lenê! O que você tá fazendo aí, Gabriel? Olha aqui pra mim! Agora eu vou escorregadinho! Quando vocês acham que o vídeo acabou, o que a gente faz? Coloca toda a água onde? Dentro da piscina! Vai, Helena! Ah! Ficou ruim! Ele quer no escorrega, agora ele quer naquele ali, ó! Vai! Vai! Yeah! Agora vai aí! Deu certo agora? Porque agora tá bem longe da borda! Vai! Pega impulso! Aê! Ficou mais suave agora, hein? O outro tava mais radical! Meu Deus! É tipo movimento! Que perigo! Vai! A Helena tá bem com... Vai! Já! Laura, e aí? Aqui ou lá? Já! É que deixa eu fazer um tempo! Vai! Não alcança! Olha o Gabriel, olha o Gabriel! Você quer no escorrega, Gabriel? Vai, Nica! Já! Chamei as meninas para um desafio hoje! E nós teremos que ficar o maior tempo possível na nossa piscina! Mas de formas geométricas! E através do sorteio, vamos decidir quem ficará na piscina quadrada, na retangular e na redonda! E eu tirei a piscina quadrada! Já vou entrar aqui, mas estou um pouco preocupada, porque... Tá gelada! Poxa! Nem pra colocar uma aguinha quentinha pra mim aqui... Tá divertido assim, eu não tô achando? O primeiro desafio, então, é esse, né? Exatamente! Começou o desafio! E a minha é redonda! Eu já vou entrar aqui... A minha é redonda, eu já vou entrar aqui... Tá gelada! Não podia estar quentinha, não? Mas aí não ia estar graça, isso é muito fácil! Não! Tem que ficar, ou no mínimo, ajoelhada, mas tem que entrar na água... Tá muito gelada! Ainda bem que tem sol, hein? É! É, e por falar em sol... Eu acho que já já não vai ter sol aí, hein? Ei! Estou achando que a minha foi estrategicamente montada no lugar errado! Aproveita, então, quando tem sol... Se divirtam aí, que eu volto dentro de alguns minutos! Ai, ai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem meninas Vocês já estão há um bom tempo brincando na piscina Eu imagino que vocês estão com um pouco de fome Então eu trouxe para vocês um café da manhã Esse aqui retângulo É seu Laurinha Obrigada E esse aqui quadrado É meu Seu Isso tudo é fome Olha a finura do meu É porque você não viu o próximo ainda E aqui está O lanchinho redondo Para a dona Helena O que é isso meu Deus? É biscoito de polvilho com Glacé de açúcar E tem três E aí Laura como está o lanchinho? Muito bom E Helena O lanchinho Muito bom E aí Jéssica O lanchinho Está bom Gente aqui a minha piscina está boa Ela é bem grande Eu consigo deitar Mas a água está gelada Está com uma quantidade boa de água para o sol esquentar Eu acho que minha piscina está na desvantagem Porque tem muita água e o sol vai demorar para esquentar E o sol também já está indo embora Eu gostei da minha piscina Mas ela é um pouco pequena para mim Eu tenho a vantagem talvez da água esquentar um pouquinho Mas a produção colocou em um lugar bem desprestigiado Porque olha só Eu já estou praticamente inteira na sombra Meu Deus Muito bem meninas Está divertido aí? Sim Então Então vamos divertir um pouco e esquentar um pouco vocês O primeiro desafio vai ser Como se fosse batata quente Está aqui com a bola A Jéssica joga para a Laura Laura joga para a Helena E a Helena para a Jéssica Que fica jogando sem parar E eu vou para uma música muito legal aqui Das minhas amigas Laurinha e Helena para tocar Quando eu parar a música Onde tiver a bolinha Está eliminado Então perde no caso né E a gente vai de novo Vamos lá E aí até acabar? Até ficar só um? Exatamente Tem um que conhecer Tá bom Mais um dia de festa A gente exagera A make Para fazer postagem no Face E dancinha no Tic Tac No estagante Em sozinha dos Stories Amiga, amiga, amiga Vem comigo dançar Amiga, amiga, amiga A gente nunca super feliz Parou no estar Parou na Jéssica Na verdade O que aconteceu aí? Tomou a bola na cara? Ela jogou a bola na minha cara Foi para fora E você não estava comigo Valeu com você a bola Você perdeu essa partida A disputa vai ficar entre Helena e Laurinha Não deixou água em mim não Está frio Não Laura e Helena A bola está aí Olha, uma regra nova Tem que jogar a bola dentro da piscina Não para jogar para a pessoa Porque você não cai para fora Vamos lá Tá bom A gente exagera no make Para fazer postagem no Face E dancinha no Tic Tac No Instagram Princesinha dos Stories Amiga, amiga, amiga Vem comigo dançar Amiga, amiga, amiga A gente junta A Helena jogou para fora E a Helena Foi eliminada? Foi, ela jogou para fora Helena Por falta de pontaria Injustiça Injustiça Laura, você venceu o primeiro prêmio Laurinha E aqui está o seu prêmio Eba, chocolate É uma delícia essa bolacha com chocolate Na próxima eu quero pegar uma piscina retângulo Só para mim comer aquela bolacha Eu acho muito boa essa bolacha Se eu soubesse que o prêmio era comida de novo Eu tinha cobrado voltar o negócio Porque caiu para fora E não era regra E eu estou me sentindo injustiçada Tem que dar uma carada na bola Não Eu fui agredida Eu estou ferida Eu merecia ganhar essa parte do desafio Então, meninas Aproveita a piscina Eu volto dentro de algumas horas É, meninas Estou vendo que está bem divertido para vocês aí, né? Estou brincando bastante Eu estou com esse ferro aqui, ó Pegando no meio das minhas costas aqui Que vai ficar até uma marca, assim Eu vou ter essas patrinhas para o resto da vida Estou sendo judeada Estou ferida! Que tal agora mais um desafio? Vale comida? Vale um prêmio Eu não posso dizer o que é ainda Eu quero comida Estou com fome Pode ser uma barra de ouro Então, vamos lá Vamos às regras Temos aqui o cone Três argolas Que vocês terão que arremessar cada uma Três tentativas Quem fizer mais pontos, vence Mas ela é menorzinha Pronto, que está bom Começamos pela Helena O resto do sol É do negócio da minha piscina, tá vendo? Então vamos, Helena Começou o desafio Primeiro arremesso Perfeito, Helena Zero pontos Errou, Helena Acaba de palmas Vai, acerta para a gente ganhar o solo Vai, Helena Amarela Amarela, ela vai acertar É a cor do solo Ela vai acertar Helena Terceira e junta Tentativa É melhor Você quer pichar mais Vai, Helena Estamos confiantes, hein Vou ganhar de vocês Aê Muita foi que ela acertou um ali Agora eu quero ver É eu Ai, meu Deus do céu Agora eu tenho que fazer mais do que um ponto Muito bem, Laura Você é a segunda participante Preparada? Sim Valendo Espera aí, que está molhado Está atrapalhando, entendeu? Molhado? Ah, eu acertei um Agora eu quero ver você acertar Eu vou levar Esse próximo desafio Não tem prazer Laura Segundo arremesso Foi um pouco pior do que a Uda, Laura Parabéns Próximo Agora vai Agora vai Espetacular, hein Top Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse desafio O problema foi a água Jéssica Você é a terceira e última concorrente Ó Eu tenho muitas técnicas Vamos ver então se é bom de alvo também Valendo Erra, erra Eu sou muito melhor do que vocês duas Quem falou que era melhor do que eu? Era só aquecimento É porque passou uma rajada de vento assim do nada Entendeu? Segundo arremesso Segundo arremesso Esse foi quase Tira os dois Você está secando minha vitória Vai passar Vai passar Ah, erra Ah, erra Não ganhou nada Ali, tá Erra Erra Eu quero que a minha irmã vença Erra 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 Eu tô sentindo que eu tô meio de fora desse desafio Não tão sentindo comigo assim? Não tão? É uma dupla? Agora comenta aí, gente Pra que vocês estão torcendo? E se vocês querem mais desafios como esse Não esqueça de deixar muito like E comenta aí se vocês gostam de desafio de piscina A gente aqui adora fazer Então, se inscreve no canal E bora continuar esse desafio aí Que eu tô perdendo Parabéns, Helena Você foi campeã do desafio E o seu prêmio é Uma super boia Pra você não passar a perda nadando, não é mesmo? Ela preferiu O que seria o prêmio pra mim aqui? Uma tampa de isopor Vai pra mim Vai, Helena Se você não gostou Ah, que me ajudou Eu posso ficar aqui assim Deitada Olha que bom É É bom rir das pessoas assim Então no início, né? Eu tô aqui no ferro Eu não aguento mais Minha coluna tá doendo Pelo menos a minha é toda boa De deitar, ó Tá bem certinho Aqui nessa piscina, ó Aqui dequina Porque se for aqui Olha, eu vou vim dar Uau, não faz onda Tá bom Ai, me ajuda aí Vem aí, mamãe Vamos usar de travesseiro Já estamos aqui nesse desafio há um bom tempo O sol já foi embora Já tá quase se pondo E eu assim Tomei uma olhada Meio seca Mas eu tô tentando ficar o máximo seca possível Pra não ficar com frio Não sei se eu vou durar muito tempo Mas eu acho que aguento até anoitecer Gente, eu tô de boa aqui Porque o sol ficou bastante tempo aqui na minha piscina E ela tinha pouca água Então ela tá quentinha Mais ou menos, né? Tá um pouco fria Mas eu comi bem Então eu não tô Eu vou aguentar bastante tempo aí Gente, eu me dei mal Porque a minha água tá toda gelada O sol não ficou aqui muito E eu mergulhei Eu quero desistir Eu vi, desistir? Quem falou isso? A Helena Você tem certeza, Helena? Minha Nossa Senhora, isso tudo é pressa? É Uma desistência E agora sou eu contra você Posso pegar a banha dela? Não A banha é redonda Meninas, muito bem Já escureceu Vocês estão aí nessa piscina fria ainda Então eu vou ter que intervir Pra terminarmos mais rápido esse desafio Porque pelo visto ninguém vai desistir Eu não vou Nem eu Então vamos fazer um desafio Quem fizer a torre mais alta de copos Na sua forma geométrica vence Tem que ter quantos copos na base? Cada um usa a sua estratégia O mais importante Vocês vão ter 30 segundos pra montar a torre 30 segundos? Segura Mas eu me dei Segura Ei, molhou meus copos O meu também molhou Preparadas, meninas? Não Sim Olha a minha base Espera aí, não Valendo 30 segundos Valendo É a mais alta Quem fizer a mais alta vence 4 3 2 1 0 Parou, parou, parou Caiu Ih Caiu Quando você falou, acabou Já tinha montado Tinha montado Só que tava empatado a altura Não Era fazer a pilha É, tinha que ficar em pé Então, como a sua torre caiu A minha torre... Não Caiu 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 Oi, pessoal Tudo bem? Gente, vocês devem estar achando que a gente viu doida Essa hora da noite Tá noite, ó Na beira da piscina De pijama Porque chegou o grande momento A gente tava esperando começar meio que a seca por aqui Pra ter certeza que não ia chover de noite E não vai chover de noite, gente Então nós vamos fazer o quê? O quê? O quê? O quê? Dormir na piscina! Uma noite na piscina Nós vamos dormir na piscina, gente Tá tão cedo que eu tava exaliando a piscina Muito rápido E tava assim É, a gente tem estranão, hein Tem sim, ó Pra lá Pra lá tem mais, ó Tem uma, duas Então, se você gosta desse tipo de vídeo Vai deixando muitos likes Se inscreve no canal E segue a gente nas nossas redes sociais E bora lá pra gente organizar isso aqui, né Nós vamos dormir na piscina Dentro da água? Não, né, gente? A gente é doido? Mas nem tanto, né? Nós compramos um colchão inflável Olha aqui Vamos, vamos, gente Ó, olha só Compramos um colchão inflável Eu acho que vem sem matou Tomara que vem sem, né? Não, espero que seja um tamanho razoável, né, Júlio César? Porque Aí, eu fui igual que eu achei lá na loja Porque, no caso, nesse momento eu não posso sobrar, né? Sempre eu fico de fora Ah, tem uma boinha pequenininha ali, do Gabriel Não, eu quero me mandar Ah, boinha de braço, mamãe Ah, é um tamanho bom Será que vai caber nas três? Ou será que vai fazer tipo Titanic E um vai ficar de fora? Ou então vai ficar de fora? Aqui, ó Tu, 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 tu Será que é isso? Isso aí, você tirou tudo do negócio, não, né? Não Deixa eu ver Tá enchendo Tá enchendo Deixa eu pegar a calça Meu Deus Já foi um negócio Já tá bom, né? Deixa eu ver Tá bom, hein? Sabe aquela imagem da bomba atômica? Assim, ó Boom Ah, olha E ainda não tem o colchão Tipo, não é uma coisa que se diga assim Ó, que colchão Mas Será que vai flutuar? Não sabemos Testar Com nós três Não, flutuar vai, né, gente? Mas com nós três O problema é que esse colchão na piscina vai ser tipo andar de moto, entendeu? O que é? O primeiro que fizer uma coisa assim, todo mundo cai Meu grande medo Ah, cair de moto, se ralar? Ela não é Eu acho que não Se o de trás desequilibra, cai Vamos testar lá então, vou pular Vamos testar E no caso eu tenho medo, não é pela Laura Eu tenho medo pela Helena Eu vou viver aqui no meio E vou chacoalhar Se vocês duas caíram Vamos tentar Vamos, vai, pés Além do sol, né? Porque sem necessidade É, já tem um pelinho aí, um simples meio Mentira, tem um bondinho E se molhar Ah, deixa pra ler sol Não Eu digo Se molhar, além do sol, vai molhar Pai, eu não vou não Tem que pôr o pé assim pra não molhar Pô, lá, quem que tá Deixa eu pôr, vai, deixa eu pôr, vai Deixa eu pôr, deixa ele pra cá pra ver Ah, de boa E pra mim? Vai tá bem isso, joga pra cima Gente, eu tô me sentindo aquelas pessoas Subindo aqueles trapinhos Eu vou filmando, vai Que legal Ai, gente, eu tô com medo Um, dois Eu tô com medo, né? Porque a gente vai ficar deriva no meio da piscina Um, dois, três, e já Olha Olha Tá, tá, tá Tá perigoso, mãe Você cai no meio Tá perigoso 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 Esse aqui tem jacatão Não, para, gente Olha Tá, e que eles vão deitar Pra vocês três aí Não, pera Não, pera Calma Você fechou bem assim Ó, assim, amor Por quê? Você tá achando que tá esvaziando Vai fazer igual a Laura falou Vai embora É, tá, tá, não sei Não, tá não Não, mas porque é muito peso Muito peso? Ah, tá Vamos dormir assim mesmo Assim, tipo assim As três Tipo assim Ó Vocês se gostam? Ah, vai dormir A Helena pode dormir daquele jeito A Helena pode dormir desse jeito E eu e a Laura assim Helena, vai, abraça meu pai E eu sempre abraço Ah, é Tipo, eu acho Não, mas falta as travesseiras Cobertas Eu vou buscar Não, mas antes disso Vocês não querem fazer uma diversão não? Brincar de alguma coisa? Eu quero buscar já as cobertas O negócio Não, acho que é buscar as cobertas Não, porque vai tumultuar Porque a cobertas A gente vai ter que deitar assim É, e lembrando que a coberta Dessa vez eu não posso cair da cama, tá? Bom, vamos lá pra beirada Vamos pra beirada Então venha Vai ter que ir nadando Tá tudo de mão compida Como é que vocês vão remar agora aí? Chegamos, chegamos, ó Consegui Vai A mamãe tá salva Vem, Helena Meu Deus, eu tô com medo Calma, Helena Dá mão, dá mão, dá mão, dá mão É sempre assim, calma Vai Dá uma, Helena Vem, Helena Vai Ah, sim, Helena Quase fundou a pôde Tchau, mãe Tchau, mamãe Não Ai, vou ler meu pé Mãe, dá mão rápido Pai, me segura Eu enchei meu pé dentro da hora Vai lá Deita, deita, Laura Seguro Mãe Olha Ai, divertido Pera, pai Vai, me segura assim Eu vou ir Para no mínimo É divertido Não, você não pula aquela minha mão, filha Você não pula aquela minha mão Olha aí, deita, Laura Segura firme, Laura Não, meu Deus Que medo Aí vai nós dois Deixa eu filmar daqui Isso, pai Eu também quero ir Pera aí Um, dois, três e Vai Nossa, amor Mas que força Meu Deus Melhor parar Vai, vamos lá buscar o jogo Ah, elas podem buscar o jogo Não sei o que é Meninas Pera, 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 pera Antes de vocês escolherem o jogo Já a gente sabe que é na água Pega o jogo O que tem água Ou o que serve de água Escolha alguma coisa lá Tchau, mamãe Nossa, que eficiência Nossa, eles foram muito rápido Isso A gente tem que se virar foto Pera, pera Embarca no meu barco Vai, Laurinha Não, ela não O que foi? Nossa, amor Amor, eu tô caindo Ah, Laura Tô toda molhada já Começamos bem Gente, nem começamos ainda E já tá Ó, fica a dica, hein Já tá perto Quando for entrar Ele tá devagarzinho Porque quando pula Ele balança A água abaixo Na borra da piscina E vai pra cima da piscina Ai, meu A cara da Laurinha Tá bom Gente, vamos se organizar Vamos se organizar Vamos lá Nós vamos brincar Desse jogo aqui Porque nós estamos Dentro da água E dentro da água Ai, mãe, vem a espécie Dentro da água Tem o quê? Tem água Tem água E dentro do barão Tem peixe Tem peixe E dentro do peixe Tem ração Não Dentro da ração E eu vou Tem comida E dentro da comida Pegou as varas aí, Helena? Só tem duas Aí a gente vai ter que ir me dando Tem um dado Não, não tem problema A gente Ah, tem dado? Tem um dado aqui Tem? Tem Onde é que é o dado? Ah, disse a gente pega Um peixe Or Two peixes E a cor? Como é que funciona? Pega qualquer um É? É Então vamos lá Eu vou segurar Eu quero começar Eu vou segurar A gente joga nesse buraquinho aqui Tá bom, eu vou jogar Um peixe Um peixe Eu começo com a torno Um peixe Tem lógica não Mas tirei Na verdade tirei um peixe Eu tirei um Uma lagosta Não, isso é um caramquêjo Um peixe Quem vai pegar Ah, Laura Mostra É um peixe Que é a hora de vir É um peixe Enquanto elas estão brincando Eu estou aqui segurando o barco Para fugir É, segurei Ui, Helena Já quase jogou o gato lá embaixo Um peixe E eu não vou buscar as caras não A gente vai na sorte Vai, Helena Aham Olha aqui, olha Nesse buraco aqui Eu acho que está muito fácil Essa pescaria Vou ajudar vocês Ficarem mais emocionantes Não, não vai girar não Não gira não Não Ai amor, não Meu Deus Meu Deus Assim é mais emocionante Vai, Laura Vai, Laura Vai, Ligeiro Ligeiro Antes que ele canse Meu Deus Vai, vai, vai Que eu estou com fome A gente precisa pescar Nosso alimento Olha Vai, Léo Vai, Léo Em três, olha Vamos, menina Meu Deus Tem dois Tem dois Ah, não é possível Oi Então agora é a última Quem conseguir desarmar Ganha Quem desarmar Ganha É, porque acho que ele está lá de comer já Vai ficar muito tarde Você precisa manchar o jantar Eu começo Vai, vai, Léo Vai Desarma uma vez só, ué Vai lá A Helena Eu ganhei uma vez A Helena ganhou uma vez Na verdade, ganhei duas vezes Eu ganhei Aquele último que eu tirei E o tubarão Eu peguei todos os peixes E o tubarão nem fechou a boca Vai lá em boca e tubarão e comida Vamos jantar, pessoal? Vamos A gente pode descer, né? Não, acho que não Vamos jantar aí, ué É, passar o lanche da piscina É na piscina, ué Vamos para o meio Vamos para o meio Por que no meio? Não, no meio não Como é que eu vou assistir vocês? Já tem lanche aí? Já, já chegou Oba! A gente vai pegar e vai embora Vou buscar o lanche Espere Não vou muito longe, tá, meninas? Bom, gente Chegou a nossa janta Eu tô comendo salada Eu tô comendo salada E poucas meninas Tô comendo sanduíche Hoje, né? Num dia diferente pode Bom, a gente vai trazer as coisas A gente vai organizar E vai ver como é que fica Então a gente vai terminar de comer E já voltamos Ah, não tem sentido? Não, Chico Tipo, parece que eu tô comendo Num navio É quase igual, né? O dia que a gente vai entediado, Júlio Hum, pode mais A gente pode, tipo assim Fazer um jantar, assim Aqui na beira do piscina Não na beira Dentro da cima Olha, eu acho que eu prefiro Na frente da televisão Vendo um seriado, não? A gente vai ligar a televisão Dá pra ver daqui? É verdade também Dá pra ver aquelas de lá também? Dá, né? Dá A gente vai escovar o dente E daí já vai trazer as coisas Porque quando a gente vier com as coisas A gente vai arrumar e já vai dormir, né? Então já vai escovar o dente E não dá pra escovar aqui Um, dois, três e vai Não vai Vai bater Vai bater Não, empurra ele pra cá Vai molhar tudo Ai, não, não Não? Não Ai, Júlio, que medo Ai, meu Deus, Laura Tá, e agora? Ela e o colchão deriva agora Não tem que ter muito tranquilo Vamos pôr os travesseiros Fica paradinho aí Vamos pôr um travesseiro aqui Pera que agora vai ficar tenso o negócio O momento agora é crucial, hein? Ai, meu Deus É, é crucial Esse é meu Agora é da mamãe Esse é o da Helena Não, esse é o meu Não, não, mãe Mas esse é o meu, mãe Não, mas esse não é o seu Pode ser Eu filmo qualquer um Vai Pera, eu vou pôr as cobertas Não é melhor? Não, acho que o meu subir E depois eu dou pra vocês a cobertas Gente, vai dar certo isso? Não Como é que eu entrei da outra vez? Deixa que eu acho de você Pera aí Não, não Eu vou cair Não 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 Para, para, para O que é que rolou aí, gente? Pelo amor de Deus Ah, você me empurrou, né? Exato Ficou dançando em cima do colchão Preciso outro pano Molhou muito Outro pano Chegando Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi, oi O cipé tá falando da água lá Helena Helena, você tá com o pé fora da Tudo com o chão A Cris tá molhando Eu morro mesmo Pera aí Que eu vou secar aqui Nós vamos organizar Cadê? Cadê você? Tô aqui Nós vamos organizar Já vou Bom, gente Eu estou Acho que ele sequei É que o negócio tá meio instável Meio perigoso Eu estou me sentindo Como se eu estivesse dormindo Meninas, deixa eu falar Vou fazer pra vocês Tá muito legal a brincadeira Eu tô preocupado com uma coisa Se tivesse eu, papai e mamãe De adulto aí Vocês no meio Pra vocês não rolar pra piscina Acho que ele até poderia dormir Mas assim, acho meio perigoso Não, mamãe? Pois é Então, o que que acontece? Eu tava, tipo assim Aqui secando O sal só fica muito instável E eu tava com medo disso Que tava instável Aí eu pensei Em não dormir Né? Porque Isso Isso o que, Tânia? Isso A gente não quer engorda Porque eu tava Não querendo Não Porque o único Tem uma borda bem grande Será que tem borda? Tem uma borda bem grande Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa ou empurra? Empurra Puxa É puxa É puxa de inglês Ah, entendi Peraí, vai Um, dois, e... Um Só quero entender Elas fizeram Tudo o que fizeram Molharam Todo o meu colchão E agora elas falaram Foi você Que não vão dormir aqui Já tem alguém lá dentro Não corre Molhou? Olha a mão Molhou? Gente, vai dar ruim Pera, pera, pera Primeiro a Helena Não, pera, pera Vamos por a Helena Sai do meu colchão Não, Laura Espera, Laura Primeira a Helena Primeira a Helena Primeira a Helena Tá molhando aí ou não? Tá afundando o barco Tem não? Tem água? Você disse, a água da chuva Que hoje tá hoje Tá um pouquinho molhado Pode ser Tá molhando ou não? Tá com desculpa Na desculpa E aí? Certo aí? Eu acho Ficou bem mais segura Pra ela Tem a porta bem alta Elas cabem deitadinhas Dozei? Cabe vocês dozei Deita pra ver Deita pra ver Nossa, ficou tipo Ótimo Adorei Amei Achei perfeito Agora você ficou igual Pachazona aí, né? Fui mesmo Fui pra mim Tá tipo uma sereia No colchão molhado É Vai mais que tá Ah, faltam as cobertas Pera aí Vai cobertas Ah, nossa Olha Então passa isso aí Segura aí Segura aí Segurou? Segura lá Que eu puxo vocês aqui Isso Passa isso aí pra lá Tá joia Beijo Boa noite Só nem ter trabalho De sair do quarto Qualquer coisa Dê um grito Que eu venho correndo Tá bom? Tá bom Boa noite Dá tchau Boa noite meninas Boa noite Gente, sério Aqui Eu preciso relatar Que eu nem tô acreditando Que a gente vai fazer esse vídeo É bem legal, né? Bem de frente, né? Não, isso Ó Isso é uma experiência Que elas vão guardar pra sempre, né? É Porque eu A gente nunca conseguiu Nunca ter piscina assim E mesmo que tivesse lá em Curitiba Era impossível Dormir pra fora A gente já até tentou Mas a piscina não morreu Não dá Muito frio E agora eu tô do velhinho Então é isso Boa noite E amanhã de manhã Quando o sol tiver Na fazendinha No caso Aqui na piscininha Vocês querem que eu deixe A luzinha da piscina ligada Pra não ficar muito escuro Pra vocês aí fora? Pode deixar a luz da piscina cedo Pode ser Porque se a mamãe cair É lá na piscina Vocês estão prevendo Que eu vou cair na piscina? Não, obrigado Tá ótimo Então tá Beijo Tanto daqui a pouco Beijo, boa noite E quando for de manhã A gente se fala Tá jóia Beijo Tchau, tchau 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 Vamos Pessoal, então Boa noite Vou apagar as luzes Boa noite Pessoal Agora são três da manhã Eu acordei aqui Eu vou olhar aqui E ver como é que tá O pessoal lá na piscina Vamos ver aqui pela janela Como é que eles estão lá Como é que eles estão conseguindo dormir Com essa luz piscando Eu não sei Pessoal Agora são cinco e quinze da manhã Eu acordei de novo Vou ver como é que elas estão Lá da minha janela Eu não consegui ver direito Então eu resolvi ver aqui No quarto da Laurinha Deixa eu ver o que eles estão lá embaixo A mãe dormindo A Laurinha e Leandro estão ali também É Continuam dormindo bem bonitinhas ali Daqui a pouco Vai começar a bater sol Daqui a pouco Só uma corda da hora Vamos ver Pessoal já despertou Que ele é fogo São São Dez para sete Vamos ver se estão tudo aqui Quietinho Bom dia Meus amores Vamos acordar Bom dia Mamãe Meu Deus Como é que foi a noite? Rui né Por que ruim? Dormindo até agora De boa Morrei de sono Porque eu não dormi direito Ah Eu vim aqui Eu vim aqui Vocês duas Na de madrugada Nossa A história Tem uma nuvem Eu vim aqui Vocês duas vezes Estavam tudo dormindo bonitinho Ah Mas preocupa Fiquei preocupada De rolar para fora Meninas Meninas Bom dia Vamos acordar Dormiram bem E aí foi legal A minha mãe A minha mãe está aqui Só estou Está bom Não está? Mas dá para melhorar Oi pessoal Tudo bem? Oi Pois então Vocês já estão vendo aqui atrás Irá acontecer algo Porque nós somos muito Polêmicos e apocalípticos Polêmicos e apocalípticos E o nosso carro já virou piscina de bolinha Cinema Já virou quarto Já virou casa Agora faltava só virar o que? Não Pera 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 Não fala não Primeiro Deixa muitos likes aí pessoal Se inscreve no canal E segue a gente nas nossas redes sociais Então agora a gente vai revelar o que o nosso carro vai virar Vem cá ninguém Vem cá ninguém Vem cá ninguém Por isso Por que? Por um pedido de vocês nos comentários Pedido Então ó Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários O que mais vocês querem Quem comentou e pediu Comenta aí eu que pedi Eu que pedi E quem não pediu isso Comenta aí embaixo O que vocês querem que o nosso carro vire Porque hoje o nosso carro vai virar o que? Piscina O nosso carro vai virar uma piscina Isso porque? Isso porque nós não temos piscina aqui né gente? É piscina No caso A Helena tinha falado Que pra ser mais polêmico E apocalíptico Tinha que jogar o carro na piscina Ou foi a Laura? Eu A Laura disse que ia jogar o carro na piscina Ia ser mais polêmico Mas isso não vai acontecer gente Não esperem Não peçam Porque essa parte não vai dar Mas a piscina vai dar Yeah Torçam pela gente Porque nós vamos começar a fazer agora Juntamente com quem? Com o pessoal lá de casa Yeah Então vamos lá Bom Vamos começar a montar Esse carro piscina logo Porque olha lá O tempo não tá colaborando Tava lindo o tempo Tava lindo A gente começou a arrumar o carro Olha lá Ah é Vamos pôr só um balde aí Gente um balde tá bom Não Primeiro a gente vai ter que mostrar Vamos ver o que nós podemos fazer Ó Nós temos aqui Bancos aqui Entra lá Laura Bancos aqui Nós temos todas essas carreiras de bancos São três carreiras de bancos Primeiro nós temos que Arrumar A gente põe aqui uma piscininha Um baldinho que tá bom Não gente É uma piscina que tem que caber Pelo menos a Laura e a Helena Né gente Nossa senhora Vai Vamos descer esses bancos aqui Vai lá Helena Olha a mão aí Pelo amor de Deus Vamos lá Não posso machucar o dedo de novo Papai O que que tá acontecendo? Encolheu aqui foi? É que eu deixei bem ajustadinho aqui Encolheu aqui foi? Encolheu? Encolheu? Segurei Vai Júlio O que que foi? Ah Não Pera Você mexeu Não podia Deixa eu não mexer Vai Vai Laura Vai Laurinha Helena Baixa o banco aí já Bora Vai Júlio O carro tá reclamando já Acho que o carro não tá muito feliz com isso não gente Vamos parar Vamos parar Agora o espaço tá muito bom Laura você tá aí? Vem pra cá Olha só Olha só Olha lá Olha aí Olha só Olha isso Olha que legal Olha aqui Olha só Tá mas e aí? Vai Agora temos que fazer a piscina Só pra agitar Vamos trazer uma parte Viu gente Ai Tá até sujo Já tá na hora de lavar Se cair a água Vai lavar Então vamos buscar a piscina Bora buscar a piscina gente Bora Bora Nós temos que fazer Na verdade a piscina não A estrutura pra fazer isso aqui Virar uma piscina Porque Aqui vai virar uma piscina A gente podia bem buscar o Gabriel Com a piscina no carro Eu acho que a gente pode buscar o Gabriel Com a piscina Ele ia achar o máximo O Gabriel hoje tá de tarde na escola Mas não dá Porque a gente tem que abaixar aquele banco De banco Aquele ali do jeito Mas quem vai ser só eu e o papai A gente traz o Gabriel dentro da piscina A gente tem que ir a um por hora né É velho Quem sabe Nossa senhora Tá vamos lá A Laura e a Helena dentro da piscina E o Gabriel A piscina com onda Vamos buscar a piscina vai Olha lá Chegamos com a estrutura Isso aqui é uma piscina já? Não Ela vai virar com água dentro É A Helena vamos subir Porque Vocês acham que A gente não vai por água? Claro que a gente vai por água É uma piscina Piscina é com o que? Água Um Dois dedinhos de água né Será que vai dar? Não Tem que encher aqui a borda da piscina Aqui diz ó Aviso A altura recomendada Para encher de água E a Aline Tá recomendando Nós fazemos o que? Só que vamos logo Nós somos muito obedientes E nós vamos fazer o que? Colocar até o recomendado Minha nossa senhora Então vamos lá Acontece que no carro Fala que não pode colocar água Nesse carro Mas essa parte a gente O papai com a mamãe Só que o papai e a mamãe né É sério que não pode? Não é né Alago o carro Caramba Vamos encher aqui primeiro vai 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 e desce Que suave né Ela desceu tão suave Com classe É porque ela estava aqui Olha aqui É caída É melhor pegar o motorzinho Para encher isso aí? Vai Vai dar certo A gente vai A gente vai Igual a Helena Eu Algumas coisas pet shop Salão de beleza De cabeleireiro Minha nossa senhora Essa ela gostou Já estou achando que a ideia não foi boa Quem deu essa ideia? Duas horas depois Quem foi que deu essa ideia? Você Olha só Se não está tomando forma A nossa Nossa Se não está tomando forma Eu empurrei aqui a piscina assim Põe de novo Veja se não está tomando forma A nossa piscina Forma de nada Pode derramar aqui dentro Forma Está tomando forma De nada Olha lá Será? Deixa eu refiro Agora só falta o que? O que é? Joga! É bom que criança é muito otimista, né, Júlio? Não é não? Criança é otimista, Júlio? Gente, está hilário a cara do Júlio E aí, meninas? Tudo pronto? Sim! Vamos levantar a borda aqui E agora só falta Joga! Olha aqui, olha aqui, olha aqui Nosso carro vai virar uma piscina Nosso carro vai virar piscina Nosso carro vai virar piscina Espero que a piscina que a gente colocou aqui não esteja furada Tensei nisso aqui agora Meu Deus Você não tem muito tempo que a gente não usa ela, hein? Estou tensa Está furada? Está furada? Sei lá, Júlio Não, não está não Não está não Vai dar boa Vai dar boa Vai dar boa E olha ainda Nós podemos Assistir Podia fazer uma piscina com cinema Vamos evoluir isso? Vamos evoluir isso? Júlio, Júlio Está ligando ali já Deus, sou eu de novo Olha aqui, Júlio Laurinha O nível de juízo ou de desespero nós estamos no mesmo, o nível de juízo aqui e o nível de desespero aqui e o nível de desespero aqui é inversamente proporcional o nível de juízo e desespero que nós estamos nesse momento A cada criança E de alegria das crianças é o mesmo exatamente de desespero Inversamente proporcional ao juízo Não, é o mesmo de desespero Isso Olha isso, gente Minha gente Olha isso Não, sério E aí, Laurelena Nós temos uma piscina onde? Ahu Olha isso Ficou demais Meu Deus É uma piscina real Vê se ficou bom Vê se ficou bom Vai Experimenta Ficou? Ficou funda Olha que está na cintura da Helena Da Laura também Está no pescoço, vai Está no pescoço E ainda se sentar ao contrário, vai Dá para assistir até TV Na piscina Olha isso A Helena já deu um banho no banco do carro lá já, Helena Meu O cabelo dela É que o meu cabelo está todo molhado O Júlio, para de se mexer aí dentro disso Olha isso Até eu queria entrar aí Olha, tem um banquinho aí É o bar molhado Vai, deixa eu ver Deixa eu ver aqui Espera aí Deita aí, vê se está bom Vê se está bom Aqui, ficou legal a piscina aqui É Ficou legal Eu não posso entrar porque eu sou grande E se eu entrar a piscina vai tudo Ah, que gostoso Olha Ah Ah Isso Agora sim Olha isso Então a piscina tem que ter uma escorrega Então vamos pôr a escorrega aqui? Sim Sim Vamos? Vamos pôr, vamos pôr Vai ter toboágua Porque a gente vai evoluir o nosso carro Vai, vai virar um parque aquático Mas não cabe, velho Não cabe? Não, aqui Não vai? Não dá pra pôr assim, ó É com o maior Ali é o amarelo, então Não, é pior Maior Aí aqui não cabe mesmo Não, assim Será que dá? Não dá Não, não Ah, não tenho ideia Não, pega o amarelo, então E põe aqui, só aqui Não, mas o amarelo não é legal Não, mas só põe aqui Vamos ver se funciona Vai Vai Traz Tá com preguiça de pegar Vai Põe aí Ah, muito estranho, muito estranho Que estranho, né? Porque a gente vai ter que fizer Eu tenho ideia melhor Tá Peraí É mais Efei 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 Olha lá Nosso toboágua Ambulante Vai dar certo? Vai Não, pera Aqui, ó O fundo aqui tá estranho Arruma aí Meu Deus Vai Vai, Laura Meu Deus Dá pra se jogar, tipo Se joga Vai Um É, vai Um, dois, três E vai, Laura Vai, Elema Vai Vai Um, dois, três E já Gente, isso é o auge O auge da minha vida Eu vou Uma piscina É porque não Sério Não, não tô Fodendo Olha 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 Essa piscina Júlio Olha aqui Por que Que a gente Não faz isso aqui A minha mãe tá aqui Só Eu só tô A minha mãe tá aqui Só tô Ai, Helena Tá legal Vai, vai, vai Um, dois, três E já Tá bom Tá bom, Laura e Helena Olha aqui Tá bom, Laura Cadê a Laura Dá pra melhorar Sim Então melhora Um, dois, três E já Meu Deus Vai, vai, Laura Um, dois, três E já Eu vendo Como é que é aquela Eu vendo Não acredito Como é que é Eu 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 pensando Não acredito Eu vendo Acredito menos Minha mãe Eu não acredito Vai, Laura Um, dois, três E já Isso Já Um, dois, três E já Vai, Laura Nossa senhora O bom é que elas escorregam E empurram na areia Meu Deus O Gabriel aqui Também tava doido E aí, meninas Valeu, piscina Será que eu posso escorregar? Acho que pode, mamãe Será que eu devo? Não Devo? Devo Quando eu posso Será que devo? Sim Sim Sim, claro Eu que tive a ideia Na verdade O pessoal que pediu lá nos comentários É Mas ele Eu que tive a ideia Ele convenceu você É É que eu não quero molhar meu cabelo Ah Não tem como Não tem como não molhar? Não Olha o braço Eu tô rindo Mas ele Vai, Laura Vai, Nica Vixe, olha lá agora Olha aí agora Claro Sim, mamãe Sim Não vai não Vai cair no picolé Vem Vai cair no picolé Boa, Laurinha Só que aqui Deixa eu falar Qual que é a função Da piscina ali dentro? Não é melhor a gente Só afastar isso aqui Não, você tá brincando lá, mãe Não, você tá brincando lá Piscina dentro do carro Piscina no carro, mamãe Ai, meu Deus De novo, mamãe De novo Arruma o picolé Arruma O picolé O picolé Arrumado O picolé 3, 2, 1 E 3 Vai, vai, vai E 3 E 2 E 2 E 1 E já Arrastou o picolé Você tá rindo, pai Eu deveria pôr você Eu não posso Eu estou de calça e tênis Eu sou o salavidas Eu sou o salavidas Empurra, mãe Eu sou o salavidas da piscina aqui Empurra, mãe 3, 2, 3 A minha mãe foi boa Antes que coloquem ela no tomo água Vai, Laurinha 1, 2, 3 E já Ficou bem melhor agora, né Gente, sério Não, eu preciso comentar Deixa eu falar Deixa eu falar Vou falar Faça isso Que os meus filhos Fiquem divertidos Faça isso no caso Não gastamos nada A gente tinha piscina Tinha o inflável Mas o inflável foi consequência Não preciso do inflável Só a piscina no carro Já tava Só a fábrica Já era sensacional E quando Vocês acham que as crianças Não vão lembrar isso Pro resto da vida Meu pai e minha mãe Fizeram uma piscina dentro do carro Que recordação melhor na vida Nossa, a senhora Lá vai fazer da casinha Na verdade Dividir por aquela piscina de lona Bem grandona assim Pôr um sabão Pra ver quem vai mais longe Vou mostrar isso Se vocês querem Eu quero Adoro Olha, olha Ia ser muito legal Fizesse o sabão Pra ver quem vai mais longe Escorregar E ter que ir mais longe Um, dois, três E já Vai, Laura Olha Olha Gente, olha Olha como tá o carro Meu Deus do céu Ai, ai, ai Não, mas não tá Só a entrada aqui Que tá péssima Mas O resto tá ruim Mas aqui tá péssima Vamos ver como é que foi Que foi isso aqui Olha, Lília Arruma, fica legal Arruma pra mim Eu acho que é mais fácil Botar isso na piscina Vai, Nica Vai, Nica A recordação não seria ótima Minha, Nossa Senhora Se a gente fizesse na piscina Não ia terminar A gente fez isso mesmo E aí, meninas Vamos dar tchau? Vamos dar tchau? Eu arrumo Com um carro de piscina Devia pirar, né? Comenta aí Comenta aí Se a gente É tão polêmico E apocalíptico É esse ponto Entendeu? E aí, meninas Valeu a pena ou não? Valeu Então manda um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau